ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Motoristas de empresa de aplicativo protestam após a morte de mais um colega em Manaus. E agora há pouco, dois suspeitos pelo assassinato se entregaram à polícia. Alimentos estão com preços mais baratos nas feiras, destaque para o tomate e a batata. A porcentagem de queda é de mais de 6%, e com isso a demanda para quem compra e para quem vende é muito boa. Mais de 3 mil pessoas participam de desfile cívico-militar no sambódromo, é o dia da independência. Há um apoio mútuo entre as Forças Armadas, nas operações de fronteira, na segurança, na soberania. Cobradora dá exemplo de força e disputa título de fisiculturismo. E a terceira noite do Festival Passo a Passo traz Zeca Pagodinho e Guto Lima como atrações do palco Malcher. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo deste sábado começa agora. Olá, muito boa noite para você. Os dois suspeitos maiores de idade pelo assassinato do motorista Iggson Cavalcante acabam de se entregar. Eu vou agora ao vivo à delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde está o repórter Luiz Rodrigues. Boa noite, Luiz. Boa noite, Mariana Rocha. Boa noite para você que assiste o Jornal em Tempo nesta edição de sábado. Mariana, nós estamos aqui em frente à delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde já há uma movimentação para aguardar a chegada dos dois últimos envolvidos no caso, que acabou vitimando ainda o motorista de aplicativo Iggson Cavalcante Ramos, de 49 anos, que foi encontrado no final da tarde e no início da noite desta última sexta-feira. O adolescente envolvido já foi apreendido e hoje foram presos os dois últimos envolvidos neste caso. Já há essa resposta da polícia. Agora, o que se aguarda aqui, toda a equipe de imprensa aqui já está aqui a postos, tentando esperar para ver se eles vão ser trazidos ainda hoje aqui para a delegacia de homicídios. Graças a Deus, esse caso aí já teve seu desfecho e não somente os amigos do motorista de aplicativo, que também são motoristas, já aguardavam esse desfecho, como também toda a sociedade amazonense que acabou se sensibilizando com esse caso. Mariana, qualquer informação antes do desfecho dessa edição do Jornal em Tempo, a gente chama você aqui ao vivo, tá ok? Eu volto contigo ao estúdio. Obrigada, Luiz. Permanece ao vivo, como ele falou, lá em frente à delegacia especializada em homicídios e sequestros. Agora a gente vai mostrar com detalhes como aconteceu este caso. Na estrada de Barro, onde o corpo de Iggson Cavalcante Ramos, de 49 anos, foi localizado, luzes somente das viaturas da polícia e de carros de motoristas da empresa de aplicativo. Eles passaram o dia realizando buscas. O local fica no quilômetro 12 do ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. Esse aqui é o local exato onde o corpo da vítima foi deixado pelos criminosos. O corpo foi localizado dentro dessa área de mata, num clarão que fica a pelo menos 20 metros. Foi um próprio morador daqui da região que sentiu mau cheiro e acionou outros moradores que encontraram o cadáver já em estado de decomposição. O que a gente tem aí, que foram aproximadamente de 5 a 6 ferimentos por arma branca, a faca foi encontrada ao lado do corpo, foi recolhida para análise. Iggson desapareceu depois de aceitar uma corrida de uma mulher pelo aplicativo na zona oeste da capital. Assim que o motorista chegou no endereço informado, na Ponta Negra, um dos cartões postais da cidade, os bandidos anunciaram o assalto. A notícia da morte dele pegou todos de surpresa. Nós também ficamos muito tristes, né, porque a nossa expectativa era de encontrar o nosso companheiro com vida. Mas infelizmente foi essa situação que aconteceu. A gente soube essa triste notícia aí no fim dessa tarde. Depois da remoção, colegas de profissão lotaram a sede do IML, em Manaus. Enquanto a notícia se espalhava pela cidade, simultaneamente a polícia conseguia deter o primeiro suspeito, um adolescente de 16 anos com antecedente criminal por porte ilegal de arma. Ele foi apresentado no início da noite nesta delegacia da zona centro-oeste. Ele confessou, disse que tratou-se de um atrocínio. Assassinaram a vítima para roubar o carro, roubar os pertences. E chegou a confessar que há outras pessoas envolvidas. O endereço da apreensão do menor é o mesmo onde o veículo da vítima foi localizado, na tarde de quarta-feira. A polícia conseguiu identificar os outros dois comparsas do adolescente. Eles já são considerados foragidos. Que triste esse caso, né? E a morte aí do motorista de aplicativo, o Iggson Cavalcante Ramos, de 49 anos aqui em Manaus, gerou protesto. A categoria se manifestou em frente ao IML, pedindo para que as empresas responsáveis pelos aplicativos prestem apoio às famílias. Cátia está há um ano trabalhando como motorista para uma empresa de aplicativo de transporte. Nesse tempo, perdeu dois amigos vítimas de latrocínio. A omissão por parte das plataformas é a reclamação comum a todos. Chegar a perder um parceiro num assalto seguido de morte, a plataforma não se manifesta. Não tem ninguém aqui representando, pelo menos para chegar para a família e falar, olha, meus sentimentos. Pablo, que também é motorista, afirma que a categoria hoje trabalha com medo. Com certeza. Hoje a maioria trabalha com medo. A gente hoje, temos vários grupos em Manaus. Isso aqui, a mobilização, são de grupos, não são de pessoas que não conhecem. De acordo com a polícia militar, pelo menos 300 veículos de aplicativos compareceram aqui ao prédio do IML, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Esses carros estão com mensagens atrás. Esse aqui, por exemplo, trazendo luto. Inclusive, todos eles com uma fita preta, representando um protesto. Os veículos tomaram praticamente os dois lados da via. Vários colegas foram prestar homenagens aos familiares no Instituto Médico Legal, na manhã deste sábado. Um funcionário da FUNAI foi assassinado no município de Tabatinga, no interior do Amazonas. Luiz Rodrigues traz os detalhes para a gente. Exatamente. O crime aconteceu por volta das seis e meia da noite desta última sexta-feira, lá no município de Tabatinga, na Avenida da Amizade, próximo ao Ministério do Trabalho. A vítima, um homem de 31 anos de idade, que era funcionário da Fundação Nacional do Índio e que trabalhava no Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte, que também fica no interior do estado. Segundo informações repassadas pela polícia, a vítima estava dirigindo uma motocicleta quando acabou sendo baleada duas vezes na cabeça por um autor desconhecido. A ambulância do SAMU chegou a prestar o socorro e levá-lo até o hospital do Exército, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A polícia já iniciou as investigações para tentar descobrir quem tenha sido o autor dos disparos e descobrir também o motivo pelo qual teria assassinado este funcionário da FUNAI. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigada, Luiz. Você vai ver a Seguir Logistas oferecem descontos e promoções durante a semana Brasil Comércio. Agora são 18 horas e 29 minutos. Eu vou com imagens ao vivo do passo a passo. A festa acontece no Porto, no centro de Manaus. A gente volta já. 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 Obrigado.